Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês. Olha só minha gente, eu estou aqui no sertão do Pernambuco, chegamos, fizemos uns vídeos aonde esse pequeno aí plantio de milho e alguns outros de outro lado, tem alguns vídeos a gente mostrando que aqui estava com falta de chuva, o milho estava murchando. E hoje já começou ontem à noite, dá uma pequena neblina, ainda está neblinando, uma beleza. Olha só gente, choveu aqui como eu falei e vem aqui a água, aqui chama-se o terreiro da casa. Casinha simples, no meio do mato, olha a água junta no terreiro aqui, olha toda essa água aqui vai escorrendo aqui, ela escorre na estrada aqui, no caminho, aqui nós falamos de caminho né, estrada é onde passa carro, mas aqui olha, ela vai escorrendo e vai lá para o açude, o açude não segura a água. Vou mostrar um pouquinho para você aqui rapidinho, vamos lá, olha só. Se tem água gente, tem pasto permanente para o gado né, para os animais. Olha gente, isso aqui é um açude, feito aí por conta própria. Aqui é um pouquinho de, a mata aqui gente, é mata bem, chama-se de capoeira né, mata bem baixinha. E aqui gente, aqui é a luz, acho que é a luz que vai para a bomba, a luz que vem para a bomba. Olha, o socorro viu, socorro atrás de algumas piabinhas. Isso aqui gente, a máquina vem e cava até dar na pissarra. E a água não vai embora, a água está indo embora porque ela represa, fizendo uma parede, ela está passando entre a pissarra e a parede do açudezinho. Aqui é barragem, aqui nós chamamos de açude, não é barragem, barragem é em outros lugares. Mas aqui é o que nós, a gente conhece como açude. E aqui eles vêm cava, você vê que em algum lugar aqui, está em regular a escavação porque a máquina vem e dá na pedra, dá na pedra. Pissarra pura, isso aqui é a bola de pedra. E aqui segura a água. Porém, nessa barragem aqui, que a gente chama de açude aqui, ali é a bomba coberta com a chuteira, o motor. Ali, olha a boia, olha a boia aqui do nordestino. A boia, eles pegam um vasilhame, aqui é a boia da bomba, para não afundar muito e não ir até o chão. Eles amarram um vasilhame e ali é a boia, entendeu? E é isso aí gente, os passarinhos cantando. E essa água aqui é o maçapê. Antes de terminar a chuva, ele já vai pegando essas águas, quando a chuva é fraca e vai subindo lá para cima, para os outros poços, porque lá é na pissarra. Você vê que aqui, está vendo aqui a pedra? Isso aqui a máquina cava até chegar na pedra. Porém, a parede do açude, da barragem, foi feita com essa terra aqui. E é uma terra pissarrenta, arenosa. E ele está dando vazão entre a pedra e a areia. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho. O proprietário começou aqui a fazer um trabalho, só que ele não tem condições. Por conta própria, ficou muito difícil, ele teve que parar. Ele chamou uma máquina, ali as pedras, vou descer aqui um pouquinho, mostrar para vocês. Aqui as pedras que ele comprou para fazer. Aqui assim, ele cavou aqui a vala. Aqui, você está vendo aqui? Isso aqui é uma vala que ele cavou. Uma vala, essa vala vai até a pedra. E ele tem que fazer um paredão aqui de cimento, mais ou menos um metro de largura, com pedra e cimento concreto. E um vedante, para a água não passar. Olha aí, a sirema. E para a água represar. E aquela terra da parede lá, a máquina vem para cá. Só que aí vai muito dinheiro. Seria o quê? Uns 150 mil, 200 mil reais, talvez. Para fazer um açude legal. Porque se a terra for até ali, como é que diz? A terra não, a parede começar da pedra, aí não dá vazão. Aí, gente, no dia que ele conseguir isso, se der um bom inverno, que enche isso aqui, ele tem água para o ano todo. Olha as pedras que ele comprou para começar a fazer a parede. Coisa linda aqui no Pernambuco. Após quase 72 horas de chuva. Aí hoje está um pouco assim, né? Poucas nuvens. Mas está bonito. A barragem já começa a pegar água. Que coisa linda. É aqui, município de Bizezo. Veja que coisa linda. Um dom verde aí bonito. Glória a Deus. E a bomba é assim, né? Tem que estar tirando a bomba, que a água fica subindo, né? Aí fica chegando próximo da bomba. Aí a pessoa tem que realmente tirar a bomba do local. Isso aqui é a encarnação que vai dar para casa. Bomber a água para os outros barreiros mais pequenos. Né? Vai. Que pena que essa barragem aqui, ela tem um vazamento muito grande. Mas Deus proverá. E um dia meu irmão vai fazer o conserto da... Vai fazer o conserto dessa parede aqui. Dessa barragem para ela não vazar mais. Glória a Deus. Região aqui, próximo a Bizerros. Veja que mundão bonito. Devemos dar glória a Deus. Por essa riqueza que ele está mandando. A riqueza do nordestino. É saúde e água. Se vocês prestaram atenção, essa encarnação aqui, onde estava aquela bomba, olha aqui a passagem da água, olha como ela já estava. Está vendo? Que coisa maravilhosa. Essa bomba, ela estava lá, não tem aquela partezinha, aquele tonelzinho preto. Olha como está aqui agora. A água está invadindo aqui o local da gente passar, viu? Olha aqui, minha gente. Está faltando um pouquinho, né? Vamos dizer assim que ela já está aproximadamente uns 95%. A água já está se aproximando aqui para... E para outras barragens, né? Olha que coisa maravilhosa. Olha aí, minha gente. Veja que coisa maravilhosa. Olha aqui, a água já está chegando próximo ao nível. O nível de sangramento, né? Olha, está faltando um pouco. Oh, coisa. Glória a Deus. O milhozinho já está lá, hein? Ficando perto da água aí, ó. Que maravilha. Oh, Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Um abração. Deixe seu like. Até o próximo vídeo, meus amigos. Fui. Tchau, 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 tchau. Fui. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Que Deus possa aí trazer felicidade, saúde, amor, carinho entre todos os que residem na terra. Um abraço. E até o próximo vídeo, minha gente. E eu fico com saudade. Fui, fui. Tchau, tchau. E aí Obrigado.